Música Bom dia Luana Bom dia Tiago Vamos começar mais um TV Cliente Vamos falar hoje do cientista Marcos Von Lau Marcos Von Lau nasceu em Trapendorca em 9 de outubro de 1879 Filho de Julio Von Lau, oficial militar germano Marcos estudou em muitas escolas Uma delas foi Berlinde, onde adquiriu gosto pela ciência Enquanto isso, no Brasil, em 15 de novembro de 1879 No Rio de Janeiro, ocorreu a proclamação da república Esse movimento político-militar acabou com o Brasil interior E instaurou no país uma república federativa Em 1898, entrou para a Universidade de Tramburgo Onde estudou matemática, física e química Em 1902, Marcos Von Lau foi para a Universidade de Berlim para trabalhar Onde iniciou suas pesquisas em espectrocopia e radiação Obteve doutorado em 1903 Casou-se em 1910 e foi nomeado em 1912 Professor titular de físico na Universidade de Zurique Dois anos depois, mudou-se com a mesma função para a Universidade de Frankfurt Neste mesmo ano, ganhou o prêmio Nobel de Física Pelo descobrimento da difração dos raios-x em estruturas cristalinas Estabilizou-se como professor de física em Berlim Tornou-se consultor em 1934 No ano quando Berlim foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial Fato que deixou várias imagens marcadas na história Segunda Guerra Mundial Aikka estadia Confiche owork Ajuda-se consultor em tại الأ velocidade de troubled Escrição-se Ajuda-se consultor em portátocs Onde está Onde está Onde está A bomba que ajudou a Alemanha escreveu um importante ativo científico e tornou um dos diretores do Instituto, Max Planck. Aposentou-se em 1958 e morreu em Berlim em 1960 após um acidente de carro. Agora o nova repórter Jéssica está no outro estúdio com o físico Danilo. Estamos aqui com o físico Danilo Perry que vai nos explicar sobre a descoberta científica de Max Planck. Muito bem, antes de começarmos a entender qual foi a descoberta dele, precisamos primeiro saber o significado de alguns termos. Onda. Em física, é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Comprimento de onda. É a distância entre os valores repetidos no padrão de onda. Difração. É um fenômeno que ocorre com as ondas quando elas passam por um orifício ou contornam um objeto cuja dimensão é da mesma ordem de grandeza que o seu comprimento de onda, separando-se e indo por várias direções. Cristal. É um sólido no qual os constituintes, sejam eles átomos, moléculas ou íons, estão organizados num padrão tridimensional bem definido, que se repete no espaço, formando uma estrutura com uma geometria específica. Agora sim, poderemos entender qual foi a descoberta científica de Max Planck. Difração de raios-x em cristais. No princípio, tentou-se realizar a difração em um anteparo de chumbo com o orifício central, mas nada ocorreu. Concluiu-se que devido ao pequeno comprimento de onda do raio-x, seria muito difícil construir um obstáculo artificial. Então, em 1912, Max Planck sugeriu que se os átomos de um cristal apresentam periodicidade ao longo do espaço, e que se os raios-x tinham comprimento de onda menor que os espaços interatômicos, os núcleos dos átomos poderiam difratar os raios-x. Quando ele fez passar um feixe por um cristal e pôs um filme fotográfico após a amostra, o resultado foi que o filme apresentou pontos sensibilizados pelos raios. Assim, conhecendo seus distâncias interatômicas, seria possível determinar a estrutura cristalina. Os cientistas William e Brad e seu filho William Lawrence Brad formularam uma equação capaz de fazê-lo. Mas isso já é uma outra história. Muito obrigada pela participação, Danilo. E voltamos agora para o filme com Tiago e Luane. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Danilo. Por hoje é só. Não, eu vou fazer tudo com mais maravilha. Tchau, 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 tchau. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago. Vamos começar mais um filme com Tiago e Luane. Oi, eu vou matar esse menino. Uma dela foi em Rio, Elis. Enquanto isso, no Brasil, em 15 de novembro de Rio. Enquanto isso, no Brasil, em 15 de novembro de Rio. Em 1902, em um acidente de carro, em um acidente de carro morreu. Estamos aqui com o físico Danilo. Estamos aqui com o físico Danilo, que vai nos cantar, né? E agora? Ficamos aqui com mais um programa trabalho. Quem reclama desse menino? Quem reclama desse menino?